Música Fala pessoal, tudo bem? Um grande abraço, deixa o like, se inscreva, ative as notificações aqui do canal Um ótimo ano novo pra todo mundo e vamos lá né, tem muita coisa aqui, o canal deu uma paradinha aí no ano novo Dei uma descansadinha, mas agora estamos dentro, vamos com tudo e tem muita informação do Internacional hoje aqui no canal Vamos começar com o troca-troca Lisieiro e Patrick O negócio não está fechado, já vamos começar assim de cara, porque eu entendi aí que houve algumas interpretações equivocadas do que eu postei nas redes sociais Então vamos de cara assim ó, o negócio não está fechado, mas a ideia seria uma troca do meia de 29 anos Patrick Pelo meia de 23, Lisieiro, empréstimo de ambos com passe fixado ao fim do contrato O Inter fixaria um passe de 3 milhões de dólares ao fim do contrato E o São Paulo fixaria um passe de 3 milhões e meio, 3 milhões e 300, perdão, de dólares por 50% nessa negociação É esse o negócio que está sendo trabalhado, mas o negócio não está fechado Os dirigentes do São Paulo confirmam sim que há uma ideia de troca entre os jogadores Primeiro porque o São Paulo tem muito interesse na contratação do jogador Patrick E o Internacional só aceita uma troca se houver um bom negócio E o bom negócio seria o Lisieiro Então o Lisieiro é visto com bons olhos, é um jogador que interessa, faz uma função como a do Edenilson Poderia contribuir no meio campo do Colorado Então é visto com bons olhos, mas o negócio não está fechado a uma conversa entre as partes Outros dois detalhes aqui no vídeo ainda Rodrigo Dourado está na mila do Galatasaray, ele está na lista de possibilidades do Galatasaray da Turquia A ideia do Galatasaray nessa janela de transferências é repatriar Jetson Fernandes Volante do Benfica que esteve emprestado na última temporada à equipe do Galatasaray Ele voltou para o Benfica, voltou para Portugal e não está jogando A ideia do Galatasaray é repatriar este jogador Caso não consiga, o Dourado está na listagem E o Dourado está no Internacional também com uma ideia de liberação Ele seria liberado sem problema algum para jogar em uma outra equipe Claro que uma boa proposta, como por exemplo poderia vir uma do futebol turco, seria ainda mais agradável Mas, nesse momento, o jogador está apenas na lista de uma possibilidade A notícia vem da Turquia, eu confirmei com algumas pessoas próximas ao jogador em relação a esta ideia Por fim, mais duas questões Uma, Guilherme Pato estava voltando, está sendo emprestado ao Juventude O jogador interessa ao Clube da Serra e a ideia é contar com ele para o Campeonato Brasileiro da Série A E Caio Vidal, o Bahia quer o jogador como abatimento da dívida do Moisés Uma parte, seria um empréstimo A informação é do Rodrigo Oliveira da Rádio Gaúcha Então eu estou trazendo aqui com créditos para vocês Então a gente começa sim com informação e vamos dentro Que tem muita informação de Inter O Wesley Moraes pode ser anunciado a qualquer momento Você pode estar vendo esse vídeo e ele já ter sido anunciado Nicão voltou para Curitiba Vai falar com o empresário e vem para o Inter Contrato muito bom do Nicão Quase o dobro do salário, mais um pouquinho Que ele vai ganhar no Colorado Quase quatro anos de contrato É esse jogador que o Inter está trazendo também Mais um reforço para a temporada, tá bem? Já deixa o like, te inscreve, ativa as notificações Até a próxima, um grande abraço Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí